Fala pessoal, hoje eu estou aqui para passar mais um vídeo para vocês de sacada. No vídeo de hoje eu vou falar como você executar serviços que ainda você não tem experiência, que se você já tem o seu negócio, a como você executar serviços em outras áreas que você ainda não domina. Eu vou deixar aqui um exemplo para clarear como você pode utilizar essas técnicas. Por exemplo, você é contratado para realizar um telhado e você não sabe nada de telhado, mas você quer aprender, você quer realizar esse serviço, e o que você pode fazer é terceirizar para uma empresa especialista em telhado, pegar esse serviço, fechar a proposta e acompanhar a execução dessa obra. A partir do momento que você adquire esse conhecimento, você já fica apto a executar esse serviço com a sua equipe. O que a gente tem que ter claro em nossas mentes é que nem sempre o faturamento tem que ser o foco da nossa empresa. Às vezes você adquirir um conhecimento e conseguir aplicar com a sua própria equipe, às vezes vai valer mais do que aquele faturamento inicial. Então, às vezes, para você adquirir um conhecimento novo, você tem que terceirizar para uma empresa ou para algum colega que já tem experiência e você aprender esse conhecimento para depois você ter condições de atuar com a sua própria equipe. O que eu quero deixar claro aqui é que o faturamento é importante, mas às vezes o conhecimento sobressai em relação ao faturamento. E aí E aí E aí E aí Tchau.